e para revisar o central galera eu já começo pelo pé de vela é um dos maiores motivos aí de barulho no central né é na verdade falta de lubrificação às vezes no contato faz barulho tirei o pedal agora vou para os parafusos que sustenta aí o braço do pé de vela isso vai depender de pé de vela para pé de vela mas no nosso caso aqui é o square tô usando esse sacador aqui de braço se caso você não tiver essa ferramenta ou tiver espanada ali eu tenho aqui aqui no meu canal como tirar esse braço aí galera sem precisar dessa ferramenta e sem machucar sem entortar o bracinho lá ó que da hora mas fala aí com a ferramenta própria pô muito mais rápido muito mais rendimento esse é o processo galera de desmontagem desse central se você perceber eu soltei primeiro o lado direito depois o lado esquerdo isso tem muita mecânica galera aqui por trás tá inclusive eu tenho no meu curso a gente explica fala muito detalhado aí em relação aos movimentos centrais caso você tiver com alguma dúvida aqui galera vai no meu canal e procura sobre as centrais porque aqui eu tenho o rolotec e square ou que tá link BBB 30 monobloco Nossa tem tanto tipo de central já aqui galera que só é mais o processo de começo meio e fim de desmontagem do central ó agora finalizando daquele jeito dando torque que cada parafuso precisa aí pedalzinho lubrificado e como só sair pedalar aí com certeza o barulho não terá mais demorou ó fortalece nós aí galera deixa o likezão saúde e sucesso para nós hein tamo junto e aí